Eu canto o que diz meu coração Eu canto porque sou apaixonado Pois se eu não revelar tudo que sinto É muito óbvio que eu morro sufocado Todos sabem que eu ando muito triste Mas não sabem porque sou infeliz Vivo cantando pra curar minha mágoa E esquecer a mulher que tanto quis Vivo cantando pra curar minha mágoa E esquecer a mulher que tanto quis Repitaço sinônimos Fazendo boteco Boteco dos sinônimos Me pediram pra não cantar apaixonado Me pediram pra não contar o meu amargor Mas como posso esconder minha tristeza Diante da minha grande dor Um alguém sorriu das minhas lágrimas Esse alguém nunca soube o que é o amor Não sei porquê que esse alguém me zombando E maltratando meu coração sofredor Não sei porquê que esse alguém me zombando E maltratando meu coração sofredor Me pediram pra não cantar apaixonado Me pediram pra não contar o meu amargor Mas como posso esconder o meu amargor Mas como posso esconder minha tristeza E maltratando meu coração sofredor Por isso que eu digo É doar para as calçadas Vem pro boteco Repitaço sinônimos Oh, saudade, mãe Zezinho, gravações Gravações Vem pro boteco dos sinônimos Chega aí, Zezé Faz essa comida aqui, macho É Picasso sinônimos ao vivo Oh, meu amigo Zezinho É só sua frente aí, ó Olha, tô tentando entender Seu adeus E o que mandou me dizer Que acabou o amor Que o amor acabou Que acabou o amor Que o amor acabou Que acabou o amor Que o amor acabou Que o amor acabou Que acabou o amor Que o amor acabou Tô vivendo de lembranças Que o amor acabou o amor Que acabou o amor Que o amor acabou Não acabou o amor O amor não acabou O amor não acabou O amor não acabou Eita cachaça Eita cachaça malvada Eita cachaça malvada Que o amor não acabou Que acabou o amor Que acabou o amor Que o amor acabou Tô vivendo de lembranças Tô vivendo de lembranças Tô vivendo de lembranças Que o amor Que o amor Que o amor O amor não acabou Não acabou o amor O amor não acabou Pós não sinônimos Falando de amor Oh meu amigo Não adianta insistir Se o coração é quem manda E a gente apenas obedece Ah eu menti E me maçoei Nunca te esqueci Eu sempre te amei Eu pus alguém em seu lugar Até tentei te esquecer Mas eu fazia amor com ela Depois chorava por você Pra que mentir se o coração Não esquece Ele é quem manda E a gente obedece Essa paixão Que dentro do peito Queima feito brasa Porque o amor O rio ninguém separa Volta pra casa Ah eu menti E me maçoei Nunca te esquecer Nunca te esqueci Eu sempre te amei Eu pus alguém em seu lugar Até tentei Até tentei te esquecer Mas eu fazia Mas eu fazia amor com ela Depois chorava por você Pra que mentir Pra que mentir Agora Volta pra casa Volta pra casa Cada copo de cachaça Eu bebo É pensando nela Tentando 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 tirar essa dor Do meu coração Vejo os olhos de laresse Me olhando Daquela janela Tentando tirar Foi lá Foi lá Onde começou A nossa paixão Tive que ir embora Pra outro lugar E os olhos de laresse O milagre mais rola Passei muito tempo distante E os olhos de larisse E os olhos de larisse E os olhos de larisse Milagre mais rola Passei muito tempo distante Mas quando eu voltei Larisse me esperando Jamais encontrei Ela estava com o outro, queria se casar E os olhos de Lara em si, não quiseram mais me olhar E os olhos de Lara em si, não quiseram mais me olhar Por isso amigo, não me ignore, e nem me peça pra eu parar de beber Vou gritar, Larisse, eu amo você Vou gritar, Larisse, Larisse, eu amo você Cada copo de cachaça que eu bebo, é pensando nela Só cachaça Oh, cachaça, porca Volta, Larisse, volta Assim eu choro Nós não sinamos ao vivo Cada copo de cachaça que eu bebo, é pensando nela Oh, oh Cada copo de cachaça que eu bebo, é pensando nessa desgraçada Bora, volta mais uma, garçom Cada copo de cachaça que eu bebo, é pensando nela Larisse, Larisse, volta Larisse Zezinho, gravações Gravações Fazia um dia bonito, quando ela chegou Trazia no rosto as marcas, que o sol queimou Disse que tava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do teu pranto, e disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me contou Seu passado de aventura, onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor, me aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou embora dessa casa E do seu amor Ao vivo Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca E vai onde o vento quer Me enganei Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Você não hesitou A arte de pôr um fim Doeu demais em mim Não sou mesmo Mais de algum tempo atrás Doeu Mas não dói mais Era a liberdade Que você queria Tentou me esquecer Da noite por dia Sua tentativa Foi boa Mas bateu na trave Ficou sono quase Vai morrer de saudade Tô querendo voltar Vou logo avisar Se depender de mim Pode chorar de soluça Tá querendo voltar Vou logo avisar Se depender de mim Pode chorar de soluça Parece que a gente trocou de lugar Você não hesitou Você não hesitou A arte de pôr um fim Doeu Doeu demais em mim Doeu demais em mim Doeu demais em mim Não sou mesmo Mais de algum tempo atrás Doeu Mas não dói mais Doeu demais em mim Era a liberdade Que você queria Tentou me esquecer Da noite por dia Sua tentativa Foi boa Mas bateu na trave Ficou sono quase Vai morrer de saudade Vai morrer de saudade Vou logo avisar Se depender de mim Pode chorar de soluça Parece que a gente trocou de lugar Oh meu amigo Repitaça o sinônimo Por aqui eu não posso mais ficar Hoje mesmo vou deixar essa cidade Boa procura nem que for no mundo inteiro De uma mulher que me ame de verdade Eu cansei de ser enganado Por alguém que dediquei o meu amor A paixão tomou conta do meu peito Meu coração não suporta tanta dor A paixão tomou conta do meu peito Meu coração não suporta tanta dor Chora cachorro véi É verdade dessa vez eu vou deixar A mulher que foi minha companheira Viver com ela Viver com ela não pretendo nunca mais Não quero ser enganado a vida inteira Para sempre deixo livre seu caminho E partirei E partirei Vou viver em outro lugar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti Construirei um novo lar Pelo mundo vou caminhando sozinho Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti Construirei um novo lar Aí eu choro Aí eu choro Ô meu amigo Não devemos confiar Nem na nossa própria sombra Porque no escuro Ela nos abandona É verdade dessa vez eu vou deixar A mulher que foi minha companheira Viver com ela não pretendo nunca mais Não quero ser enganado a vida inteira Para sempre deixo livre seu caminho E partirei Vou viver em outro lugar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti Construirei um novo lar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti Construirei um novo lar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti Construirei um novo lar Saudade de mãe Chega, tô todo arrepiado, ó Esse é o Boteco dos Sinônimos Em abracão, meu patrão Coração que não bate, só apanha Alô, meu amigo shortinha Barra do Rio Grande Nossa, saudade, mãe Quero ver essa aí, ó Deixe-me renascer Viver e crescer E morrer em paz A nossa estrada Era tão larga Já não existe mais Você era a vida A esposa e a amiga E a minha namorada Você era na cama Minha prenda e dama Antes daquela carta Você me escreveu Deixou sobre a mesa E desapareceu Dizia a tal carta Que você não me amava E tinha que partir Ia embora com o outro E eu morrendo aos poucos Para você não ir Perdi toda calma Procurei minha alma Algo pra te esquecer Fiquei na loucura Enfrentei noites escuras Procurando por você Mas foi tudo em vão O meu coração Sofrendo por você Mas foi tudo em vão E o meu coração Sofrendo por você Já faz alguns anos Que talvez por engano Você quer voltar Não tens meu perdão Mas o meu coração Pede pra você ficar Não vou resistir E não quero insistir Mas tenho que esquecer Esqueça meu drama E volte a nossa cama E venha me aquecer E não vá mais embora Se você for alguém chora E esse alguém sou eu E não vá mais embora Se você for alguém chora E esse alguém sou eu Assim ó E não vá mais embora Se você for alguém chora E esse alguém sou eu E não vá mais embora Se você for alguém chora Que amor é esse Que chega de noite E vai embora de dia E rouba minha paz Pra me dar alegria Por que será que mexe Comigo assim Que amor é esse Que tem um jeito doce De me conquistar Sem ela eu sei que já Não posso mais ficar Por isso eu decidi O que eu quero pra mim Que amor é esse Que desde criança Que desde criança me acompanhou Eu era inocente Ela me beijou Fiquei apaixonado Por essa mulher O que será de mim Eu sei que é muito forte Pro meu coração Eu falo eu te amo Ela não diz não Mas ela não me ama Eu já sei quem me quer Que amor é esse Que tem um jeito doce Que tem um jeito doce De me conquistar O que será de mim O que será de mim Eu sei que é muito forte Pro meu coração Eu falo eu te amo Ela não diz não Mas ela não me ama Eu já sei quem me quer Vai embora Não olhe pra trás E não chora A sede que dói menos Pra você Ordinária Pra viver a sua vida Sozinha Agora implora Que é de volta o meu amor E deseja o meu carinho Tadinha Tadinha Repitaça o sinônimo Sinônimos Vai pra boteca Do sinônimos Aqui Você se precipitou demais Fez tudo do seu jeito Achou que os meus defeitos Seria maior que os seus Pra você Pra você se enganar Vai embora Vai embora Não olhe pra trás E não chora A sede que dói menos Pra você Rodinária Rodinária Foi ver a sua vida Sozinha Agora implora Que é de volta o meu amor E deseja o meu carinho Tadinha 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 Paijão Isso fez do meu amor Isso fez do meu carinho Mas você se enganou Escorre igual piso na bola Perdeu o meu amor E agora chora 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 Mas agora paga o preço Eu cobro caro Pra mim você já é passado Coitada 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 Vai embora Não olhe pra trás E não chora A sede que dói menos Pra você Rodinária Foi ver a sua vida Sozinha Agora implora Que é de volta o meu amor E deseja o meu carinho Tadinha Vai embora Não olhe pra trás E não chora A sede que dói menos Pra você Ordinária Tadinha Vou me ver a sua vida Sozinha Agora implora Que é de volta o meu amor E deseja o meu carinho Tadinha 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 Desfeita o meu carinho Agora toma Você pisou na bola Tadinha 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 Paz Saudade Tadinha Mas criança Menino Essa butaiga Do sinônimos É petar-se Os sinônimos ao vivo Olha só O que essa bandida Fez comigo mais uma vez Quem não ouve os conselhos de mãe, olha só o que dá aí Ei mãe, tô ligando pra te dizer Tô indo morar com você Ela me traiu mais uma vez Mais uma vez Ei mãe, ajeite um lugarzinho no sofá Prometo não te incomodar Como eu fiz da última vez Da última vez Ei mãe, prometo dessa vez aprender Ouvir os seus conselhos e dizer Quando ela me ligar vou dizer não Vou dizer não Ei mãe, eu juro de pé junto pra senhora Que ela nunca mais vai ser sua nora E pro seu filho sempre ser raiz Ei mãe, prometo dessa vez aprender Ouvir os seus conselhos e dizer Quando ela me ligar vou dizer não Vou dizer não Ei mãe, eu juro de pé junto pra senhora Que ela nunca mais vai ser sua nora E pro seu filho sempre ser raiz Ei mãe, ajeite um lugarzinho no sofá Prometo não te incomodar Prometo não te incomodar Como eu fiz da última vez Da última vez Ei mãe, prometo dessa vez aprender Ouvir os seus conselhos e dizer Quando ela me ligar Quando ela me ligar vou dizer não Vou dizer não Ei mãe, eu juro de pé junto pra senhora Que ela nunca mais vai ser sua nora E pro seu filho sempre ser raiz Ei mãe, prometo dessa vez aprender Ouvir os seus conselhos e dizer Quando ela me ligar vou dizer não Vou dizer não Ei mãe, eu juro de pé junto pra senhora Que ela nunca mais vai ser sua nora E pro seu filho sempre ser raiz Ei mãe Ei mãe Oh Paloma Paloma Volta Paloma Me leva pra sua casa Paloma É pitácio sinônimos Paloma Por que voou tão longe Paloma Por que voou tão longe É triste a vida sem amor É triste viver na solidão Ai que saudade Dói coração Ai que saudade Dói coração O sol pra não ver tanta tristeza Se esconde por detrás daquela serra Calou até a voz da natureza Calou até a voz da natureza Que martirou a minha vida Depois que ela se foi Calou até a voz da natureza Que martirou a minha vida Depois que ela se foi Paloma Por que voou tão longe Paloma Por que voou tão longe Oh meu amigo Chegue pra cá Vamos tomar um ano comigo aqui Oh Paloma Malvada Me leva pra sua casa Paloma É pitácio sinônimos Paloma Por que voou tão longe Paloma Paloma Por que voou tão longe É triste a vida sem amor É triste viver na solidão Ai que saudade Dói coração Ai que saudade Dói coração O sol pra não ver tanta tristeza Se esconde por detrás daquela serra Calou até a voz da natureza Que martirou a minha vida Depois que ela se foi Calou até a voz da natureza Que martirou a minha vida Depois que ela se foi Paloma Por que voou tão longe O que? Paloma Por que voou tão longe Volta Paloma Eita forrosão sinônimos Fazendo boteco Eu dei casa, comida Uma vida de princesa Todo dia ela acordava O café já estava sobre a mesa Com frutas variáveis Porradas pra ter Mas quem ainda quer receber? Eu dei Dinheiro pra ela pagar O cartão tem uma televisão Quarenta e seis polegadas LG tem um fogão Quatro poucas eletrobu Se você me pergunta Se você me pergunta meu irmão O que você ganhou Eu levei foi caia Eu levei foi caia Pra aquelas que a gente se atrapalha Pra aquelas que a gente se atrapalha Eu levei foi caia Eu levei foi caia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei foi caia Doeu, doeu, doeu Mas eu, mas eu, mas eu Vou sair por aí Eu quero é ser feliz Mas quando eu lembro Depois de tudo que eu fiz Eu levei foi caia Eu levei foi caia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei foi caia Eu levei foi caia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei foi caia Não confie não, meu barulho Senão você se atrapalha A todo Boteco do Corrazão Sinônimos Pintasso ao vivo É Pintasso Sinônimos Corrazão Sinônimos ao vivo Cantando o boteco Cuida de você pra mim, linda Cuida de você pra mim Que eu tô cuidando de mim Pra você Amar como a gente se ama Somos fiéis, pode crer O outro corpo me atenta Me reservo pra você Sei que o outro te canta Mas é bobagem, minha santa Sei que não vai se envolver Uma mulher quando é linda Sei que é acediada Pode ser sincera e pura Sempre leva uma cantada Pode sair com as amigas E divertir pra valer Mas cuida de você pra mim, nega Que eu estou cuidando de mim Pra você Mas cuida de você pra mim, linda Que eu tô cuidando de mim Pra você Cuida de você pra mim, que eu estou cuidando de mim Pra você Amar como a gente se ama Somos fiéis, pode crer O outro corpo me atenta Me reservo pra você Sei que o outro te canta Mas é bobagem, minha santa Sei que não vai se envolver Uma mulher quando é linda Sei que é acediada Pode ser sincera e pura Sempre leva uma cantada Pode sair com as amigas Se divertir pra valer Mas cuida de você pra mim, linda Que eu estou cuidando de mim Pra você Mas cuida de você pra mim, nega Que eu estou cuidando de mim Pra você Assim eu choro Esse é o boteco dos sinônimos É pitaço sinônimos Cantando o boteco E vai ser com as amigas Que eu estou cuidando de mim Eu vou cuidando de mim Eu vou cuidando de mim Obrigado.